Olá, o capacete Samarino Graphic, fabricado pela Taus, entra vento, entra água, quando está com muita chuva, como é que é isso aí? Vou fazer também uma comparação com esse outro modelo aqui, o FW3, essa é uma dúvida do missionário Kleib, que deixou nos comentários desse vídeo aí, que você está vendo essa miniatura, que eu falei sobre esses dois modelos aí, né? Vamos tirar a dúvida dele? Vem comigo? Bom, eu tenho os dois modelos aqui, olha, eu possuo esse aqui do Samarino, fabricado pela Taus, e eu também tenho essa outra versão aqui, que é o FW3, que é uma espécie de Samarino repaginado, é um concorrente do Samarino, com um novo design. Olha, o Samarino é um modelo bem antigão, bem basicão, esse formato bem oval, ele entra água aqui quando dá uma chuva muito forte, muito forte mesmo, aquela chuva pesada mesmo, então quando há um vento muito forte, ele entra vento sim por aqui, e com uma chuva muito forte, entra chuva aqui e aqui por cima. Essa chuva que entra por cima, geralmente ela passa direto aqui, olha, à frente do rosto da gente, e cai aqui por baixo, já que esse modelo de capacete não tem aquela proteção aqui embaixo. O FW3, ele também entra água aqui por cima, que ele também tem a mesma abertura, mas na parte aqui de baixo, essa aba, essa pala aqui, ela desce mais, então não entra vento por aqui, e também não entra chuva por aqui, mesmo com chuva forte. É característica desses capacetes mais baratos, capacetes de entrada, principalmente esses capacetes com viseira automática, olha, não tem uma vedação muito boa, porque ele precisa dessa folga aqui justamente para que esse sistema de viseira automática funcione. Então, se isso aqui for muito justo, vai terminar prendendo aqui e arranhando aqui. Os capacetes que não tem viseira automática, inclusive a viseira é mais resistente, então eles podem ter uma vedação melhor. Como eu falei lá no outro vídeo, cujo link eu vou deixar aí na descrição, esses dois capacetes são bons, são bons capacetes de entrada, os capacetes com viseira automática, para quem não abre mão de um capacete com viseira automática, eles são uma boa opção. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Espero que eu tenha ajudado, se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho